Já quer vir em casa Vou mostrar pra você, seu otário, que eu sou barril dobrado Eu vou chocar o mundo Não briguem, se matem Agora sou eu e você, meu gostoso Pode vir, amor, pode vir Vem com força total Dá a boquinha aqui, ó Só vou deixar você zoeiro Tem calma que a gente tá pegando o esquema agora, esse cara, hein É teório de desgraça Eita boba da pede Pegou na boquinha, tchau, filho Opa Levanta, maldiçoado Condenado, desgraçado, infeliz Diabo do meu ódio Chega da vontade a desistir, véi Só lembrando isso Papu, ele enfeitou uma cachorra aqui Oi Ele tá nervoso, ó só Calma aí, virilho Ele vai tomar, vem, num Cocoruco Oi O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado, rápido, virado da desgraça Que loucuragem Te batei até te virar do Averso Por favor, me ajuda Você é criança Cocão do amor Já caiu nas costas Já fui ao menos Não vai dar Ah!